A CIDADE NO BRASIL E aí não tá vendo não Não tá vendo não Menina, eu vou estar esperando esse barco pra você Tem que tirar o café Ele falou igual o que foi pra nós Ah, tá aqui já isolamos Olha minha sandália aí É que vai dar nesse tapão Pode ser nessa água Pra me filmar aqui Tá tudo ativando o jeito Agora tem água, olha Tá entrando aí também, ó Ih, o banco da metade Ah, vou pegar Tchau 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 Tchau